E aí galera, beleza? Jardim aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bunga Dessa vez eu tô dando aqui pra vocês um SkyTuber do Tazercraft e eu tô aqui com o Gamarim Fala galera, beleza? Gamarim aqui Bom pessoal, pra quem não sabe o SkyTuber funciona assim, a gente joga com a skin dos Youtubers aí que vocês pedem E é basicamente isso, joga SkyWars, né? Então é nóis, né? O canal do Gamarim tá aí na descrição, passa lá, se inscreve pra dar aquela força, beleza? Sai nas minhas redes sociais, os links também na descrição e compartilha no Facebook, beleza galera? A gente vai entrar aqui nas salas e já voltamos! Beleza galera, voltamos aqui a partir do começo, vamos pegar nossos itens, velho, e é nóis Tem uma espada pra você aqui, embaixo, beleza? Já peguei uma espadinha aqui pra mim já Tem uma espada de pedra encantada com afiada Tem armadura, me dá alguma coisa aí? Tem, só Obrigado Nóis, sabe, vem pitoralzinho e bora Boa, 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 já vamos, já vamos Vou já arrebentando, velho, vamos arrebentando, moleque Ó os caras aqui do lado, chegando na bica Nossa, quase derrubou Bora fazer aqui, tem bloco aí? Tem bloco? Tem Bora fazer a ponte da China, a muralha da China aí T-T-T-T-T-Craft já não esquivou, moleque Ó, tá chegando, vai Cara, vamos chegar na bica, chegando na bica Pera Ah, caraca, tem um cara aqui, velho Ah, caraca, me ajuda? Morri, velho Nossa, já? Peguei, nossa, matei, 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 matei Matou, matei, matei Matou os dois Eu ranquei vida dele e se matou os dois, caraca, foi muito boa, velho Boa, pera, capacete, nossa Me sacrifiquei, velho, pra você, por isso que eu me matei Tem uma casa de diamante ali, ó, põe aí Olha aí, pra mim, só ver se não vem cara, que eu tô arrumando ventaja, calma aí Beleza, tamo bem, tamo bem Enderpeel, enderpeel, boa, GG, velho Conseguiu, tem três caras ali, ó Olha os caras ali, ó Tô vendo, gente Tem mais três caras, velho Pera Ó, eita, caraca, meu Deus do céu Se matar ele já era Vai, vai lá, vai lá Calma, calma, calma Joga, joga, depois lá, mata os dois, velho, dá sim Nossa, vai, vai, vai Nossa, tá um lagzinho, galera, mas é por causa do servidor, tá na minha internet, não É porque tá, ai, meu Deus do céu Vai, morre Boa, matamos um Mata mais um Nossa, tô vendo um bichão, velho Ó Nossa, boa Ah, velho Nossa, ficou com vida, velho Caraca, mano Nossa, levamos três kills, velho Não, foi bem, foi bem, foi bem, foi bem Foi um de vida, foi muito bom, velho Correu, time, vamos pra mais uma Beleza, voltamos, vamos pegar aqui, nossa, já peguei meus itens, né, no caso, assim, né, e vamos pegar aqui, viu, uma espadinha boa, velho Ó, joguei uma aqui, já peguei pra você aqui, já, ó Você já pegou tudo? Já peguei, já peguei os baú, já É porque não fala? Já Eu acabei de falar, você não ouviu dois itens Tá lá em cima essas coisas que você precisa Poção Bom, galera, deslagou aqui, o Gamari matou dois, já, velho Vamos lá, vamos pular, vamos lá O Gamari matou só Só um mito, velho Não é não É porque tá um mito Vamos pular, vamos pular, vamos pular Nada, nada, faz parte, o importante é mitar aqui, tá ligado? Tanto é lagar Vem cá, JTN Vem cá, JTN Eu não sei o quanto o item, velho É o cara aqui, eu vou matar Vem cá, JTN Eu tô matando o cara, eu tô matando o cara que tá lagado Eu tô lagado no meu carro, morri Vem cá, vem, 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 vem Tô vendo, tô vendo Só um tag, vai, 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 vai Nossa, vai, vai, vai O cara Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ota Nossa, filho, corre mais, tá, vai Usei Bolt aí da vida Aí, matou, boa Aqui, mais um aí Vai, 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 vai Matou, boa Nossa Calma Aqui, nossa, aqui tem maçã dourada, velho Aqui no chão Cara, tem muito item, velho Muito item, velho Tem muita maçã dourada aqui, ó Aqui, ó Não olha aí, não É aqui Aí, velho Cara, que eu não consigo pegar tanto item que tem Nossa, tem muito item, velho Tem mais maçã, tem ender pérola aqui, ó Ender pérola, ender pio Aonde? Aqui, ó Não, não é ender não Não é não, não é não Vai, ó Nossa, os itens estão desaparecendo, já O outro cara, velho Deixa eu ver, não dá pra me ver Onde é que tá ele, velho Deixa eu ver se dá pra me ver Não dá pra me ver Calma, eu vou tentar encontrar o cara, velho Vamos lá Ah, tá aqui, ó Eita, caraca Deixa eu me ver Deixa eu ir atrás Espera, deixa eu me transportar pra você Calma, o combate Vem cá, Viquinha, vem cá Tô vendo já, vai Tô matando Caraca Vai, vai, calma Vai na flecha, velho Você é muito bom na flecha Tô vendo isso, tá? Acertei uma vez Ah, nossa, velho É o Robin Hood da vida pra você Oh, boa Acertei de novo Foi bugaço, dois anos Acertei Aê Nossa, tipo, ele tá Ele tá com 12 de vida Errei Errei Tá voltando Ah, cara, que errei Caraca, o meu irmão 14, velho Ele vai pular, velho Ele vai pular Não vai, velho Não vai que ele vai pular Vai Acertei mais uma Acertei outra Cadê esse maluco, velho? Ele tá correndo pra um lado e pro outro Pra pegar suas flechas Não dá nada, relaxe Sobe, sobe, sobe Vai, vem, vem pra cá Vem pra cá, calma É porque ele tem bola de neve, velho Olha, ele vai pra aí Ele vai pra aí, ele vai pra aí Nossa, que cara, velho Nossa, velho Na moral, ele não tá fazendo isso, velho Que cara noob, mano Vai, mais uma flechada que ele morre, velho Mais uma Calma aí Nem eu, velho, faço isso Meu Deus do céu Nossa, um de vida Vai, 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 vai Uma flechada, velho Vai, Gamari Deixa eu ver, calma aí Mano, mais uma flechadinha Ó, os baú do refil, velho Ele vai pegar baú, velho Ele vai pegar o baú de baixo Dá pra você subir Não, vai não, vai não Calma Vai Vai, ele tá pegando baú Ele tá pegando baú Ah, caraca, mais uma Mais uma, velho Nossa, esse cara tá por uma flecha Vai, vai, vai Mais uma Ganhei, moleque Nossa, a gente Batei cinco, moleque A gente surdou Deixou a galera do vídeo surda Mais de boa, né Quem é uma partida rara Se inscreve no canal agora, velho Na moral, eu sou um mito, velho Peraí, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa aquele like Foi uma partida muito legal aí Então se inscreve também no canal do Gamari Que tá na descrição E aí, galera Valeu Falou Falou, galera Tchau E aí